Olá, hoje iremos falar um pouco sobre o papel do professor pedagogo na escola pública. O professor pedagogo desempenha um papel essencial no âmbito da escola, pois ele é o professor articulador na organização do trabalho pedagógico. Sua atuação no cotidiano da escola é acompanhar as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores, auxiliar e apresentar propostas e sugestões para o aprimoramento dos processos de ensino-aprendizagem. Na Rede Pública Estadual do Paraná, este profissional integra a equipe gestora da escola, cuja responsabilidade é a organização do trabalho pedagógico pautado no princípio da gestão democrática, que expressa a criação de um ambiente escolar adequado à aprendizagem, no qual planejamentos e implementações de estratégias são estruturados e desenvolvidos no coletivo, ou seja, com a participação de todos os envolvidos no processo, professores, gestores, alunos e comunidade, que podem ser representadas pelas instâncias colegiadas, a APMF, o Conselho Escolar e o Grêmio Estudantil. No cotidiano escolar, também faz parte do trabalho do professor pedagogo a atenção ao direito dos estudantes ao conhecimento científico e ao respeito aos seus pertencimentos étnicos, culturais, sociais, geracionais e sexuais. Essas ações devem ser constantemente retomadas, de forma que se possa entender as mudanças e permanências da realidade social e da comunidade escolar. Para isso, este profissional precisa estar informado e estudar sempre. Decorre daí a característica de ser uma função de estudo e pesquisa permanente. Ao acompanhar o trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores e atuar em uma gestão pedagógica democrática nos espaços e tempos escolares, podemos entender que o professor pedagogo tem uma função formadora e transformadora na sociedade.